Felipe Neto, a dama da Blaze, decidiu processar criminalmente, criminalmente, Nando Moura. E como é que eu fui parar no meio dessa treta, né, dessa exposição que o Felipe Neto sofreu, esse exposed, né, o sujeito que mais aponta o dedo na cara dos outros pra dizer que ele é o grande moralista, ele é o monopolista das virtudes, né, ele é o santo na terra e todo mundo que discorda dele tá errado, é fascista, é criminoso, é nazista, esse sujeito foi denunciado aí por fazer a propaganda de uma empresa de práticas no mínimo duvidosas, né, de jogo de azar, principalmente tendo um público infanto-juvenil, né. E aí isso foi denunciado, ele tá processando esse pessoal criminalmente, mas como é que eu fui parar no meio desse processo? Eu vou falar pra vocês, logo depois que vocês se inscreveram no canal, que vocês clicarem no sininho pra receberem as notificações, vocês compartilharem esse vídeo ao máximo pra esse caso ganhar mais repercussão, Felipe Neto não pode ser esquecido. Cada vez que qualquer pessoa que discorda do Felipe Neto, comete qualquer deslize, por mais ingênuo ou inocente que seja esse deslize, ele já faz questão de execrar essa pessoa, de destruir a reputação dessa pessoa, de fazer com que as pessoas defendam até a eliminação da existência daquela figura, né. Agora, quando é ele, né, vamos lembrar da pandemia da Covid que ele ficava apontando o dedo na cara de todo mundo, né, chamando de genocida, falando que o pessoal que tava incentivando a aglomeração tinha que ser preso, ele próprio participando de aglomerações aí no seu joguinho de futebol, em que foi flagrado, em que foi gravado, e em vez de lidar com a sua própria hipocrisia, né, ele foi lá e bateu nas pessoas que expuseram ele no futebol, que no caso tinha sido o Rica Perrone. Pois muito bem, é da característica narcisista e de um sujeito, assim, que tem um amor pela própria voz, um amor pelo próprio reflexo no espelho, que chega a ser assustador. Mas, enfim, eu acabei no meio, né, desses processos criminais, porque eu fui arrolado como testemunha, né, por ter justamente observado toda essa discussão entre o Felipe Neto e o Nando Moura, eu entrei como testemunha, o Danilo Gentili entrou como testemunha, outras pessoas também foram arroladas como testemunhas da defesa do Nando Moura, que ele me mandou mensagem perguntando se eu toparia, eu prontamente respondi que sim, ele me mandou, inclusive, a resposta à acusação, que é uma fase do processo, é uma fase inicial, né, a primeira defesa que você faz no processo penal, ali é a resposta à acusação, é quando alguém apresenta, ou o Ministério Público apresenta uma denúncia, ou uma pessoa privada, no caso, apresenta uma queixa-crime, que foi o que o Felipe Neto fez, logo depois você apresenta a sua resposta à acusação para dizer que aquela queixa-crime ou aquela denúncia não merece ser acolhida pelo juiz, ou seja, quando a denúncia ou quando a queixa-crime é acolhida, o sujeito, que é o acusado, torna-se réu, por enquanto ele é apenas denunciado, ele é apenas acusado, ele ainda não é um réu, né, ele torna-se réu quando o juiz entende que há condições processuais e materiais suficientes, ou seja, tanto aquela pessoa que ingressou com o processo tenha legitimidade para ingressar com aquele processo, como também existem, né, indícios fortes de que houve crime, e indícios fortes de que foi aquela pessoa que cometeu aquele crime, aí que aquela pessoa torna-se réu, ainda com um longo processo para exercer o seu direito de defesa e provar a sua inocência ou não. Mas enfim, a gente está nessa fase inicial do processo, e é na audiência, né, na audiência de instrução e julgamento, que as testemunhas são ouvidas, a gente ainda não está nessa fase, mas na resposta à acusação as testemunhas são arroladas, você escolhe quais testemunhas você quer que sejam escutadas no processo para ajudar a sua defesa, ou no caso, se você estiver acusando alguém, a sua acusação. Pois muito bem, eu vou trazer elementos aqui, que também o próprio Nando Moura me mandou, da resposta à acusação, tanto do Nando Moura, elementos tanto da resposta à acusação do Nando Moura, que demonstram assim, muito claramente, muito claramente, que a ação movida por Felipe Neto é meramente persecutória, né, tem um intuito de constranger, tem um intuito de censurar, tem um intuito de manter a imagem dele como o imaculado, como o santo, como aquele que não pode ser questionado, como aquele que não pode, né, em nenhum momento, de nenhuma maneira, cometer nenhum erro, né, claramente uma ação que visa constranger, calar essas pessoas e fazer com que essas pessoas gastem dinheiro à toa, com um advogado, que não é um problema para o Felipe Neto, né, porque o Felipe Neto é rico, mas são elementos aqui que deixam muito claro a culpa do Felipe Neto nessa história toda e a inocência do Nando Moura. Bom, o primeiro ponto, no vídeo que expôs o Felipe Neto, foi um dos pontos colocados, é que o Felipe Neto faz propaganda para jogo de azar, mas produz conteúdo infanto-juvenil, e é crime fazer propaganda de jogo de azar para crianças e adolescentes. Aliás, a própria existência de jogos de azar no Brasil, e aí você pode discutir se você é favorável ou contra, o ponto é que hoje é ilegal, e o julgamento hoje deve acontecer dentro dos parâmetros da lei. Pois muito bem. Hoje, a própria existência de jogos de azar, como esses que são disponibilizados online pela Blaze, é ilegal. E você disponibilizar isso para crianças e adolescentes, você tem uma pena de cadeia ainda maior do que você simplesmente fazer propaganda para adultos. E esse é um dos pontos que foi levantado nessas respostas à acusação. O Felipe Neto, ele diz que nunca fez, nunca utilizou a propaganda da Blaze em nenhum dos seus vídeos para crianças ou adolescentes, e aí a gente traz aqui ele sendo pego na mentira, nessa peça de resposta à acusação, mostrando que numa live que ele fez no Twitch, ele diz, olha, eu fiz uma live no Twitch fazendo a propaganda da Blaze, no Twitch era um conteúdo que não era Infanto Juvenil, no meu YouTube que era o conteúdo Infanto Juvenil. Só que o que ocorre? Ocorre que ele publicou a live que ele fez no Twitch, com a propaganda da Blaze, no YouTube. Então ele publicou, sim, propaganda de cassino, de jogo de azar para crianças, o que é ilegal, né? E ele tá aí acusando os outros de estarem caluriando ele, falando que ele cometeu um crime que ele não cometeu, quando na realidade, nas provas são cabais, tá? No próprio canal dele, a live que ele fez na Twitch, falando que era para o público adulto, sendo publicada depois no YouTube dele, que ele mesmo assume que é para público Infanto Juvenil, né? Outro ponto, né, que foi levantado na resposta à acusação, é que a idoneidade da empresa Blaze, ela não foi inventada ou primeiramente questionada ou exposta pelo Lando Moura. Você tem aqui matérias do R7, da Record, falando que a Anatel acatou uma decisão da justiça e tirou o site da Blaze do ar, depois de denúncias de fraude, né? Ou seja, teve uma decisão judicial que teve fraude como base para tirar o site da Blaze do ar. Você tem matéria do UOL, também falando sobre essa mesma ação da Anatel. Outra, mais uma vez, outra matéria do UOL, dessa vez do Splash, que eu acho que faz a cobertura de TV, faz a cobertura de coisas mais, mais, de cultura pop, coisas do tipo, né? Cobertura política, né? Falando, né, do porquê que o Felipe Neto foi criticado por apoiar a Blaze. Porque o Felipe Neto não é que, olha, apontaram, né, supostas fraudes ali na Blaze, e aí ele falou, não, pô, gente, eu realmente fiz propaganda e tal, mas eu não sabia. O que pode acontecer perfeitamente. Muito comum, né, você ter um influenciador que vai lá, faz a propaganda de um produto, mas muitas vezes aquele produto, aquela empresa, uma empresa que comete fraude, aquela empresa que comete crimes, e o influenciador que fez a propaganda não sabe daquilo. Mas não foi essa a atitude do Felipe Neto. A atitude dele foi sair em defesa da empresa. E mais do que isso, ao fazer a propaganda da empresa, ele utilizou uma linguagem que induz a erro, que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então ele fala, olha, vem aqui a expressão que ele usou e tá aqui na resposta da acusação. Eu faço propaganda da Blaze, e a Blaze é um instrumento pra você obter uma renda extra. Opa, 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 peraí, gente. Renda extra? Renda extra é você trabalhar de Uber e conseguir uma renda extra. Renda extra é você fazer um bico. Renda extra é um trabalho que vai lhe garantir uma renda segura, ali, fixa. Renda extra não é você apostar o seu dinheiro, não é você obter uma renda extra. Renda extra pressupõe que você vai fazer um trabalho, vai executar um trabalho, vai fazer um investimento e vai ter um retorno ali relativamente garantido. Não que você vai fazer uma aposta com o seu dinheiro. Ninguém fala, olha, vou apostar aqui na Mega Sena pra ter uma renda extra. Não, vou apostar na Mega Sena pra ver se eu fico rico aí, se eu tiver sorte, né? Da mesma maneira você aposta na Blaze e outros sites de apostas. Se você tiver sorte, você ganha dinheiro, mas não vai ser uma renda extra. Uma renda pressupõe até, inclusive, recorrência, né? Pressupõe que você vai ter aquilo durante algum tempo, durante alguns dias, durante alguns meses e por aí vai. Pra finalizar, né, o Felipe Neto, ele se vitimizou ao mesmo tempo e que se colocou como o herói numa tentativa, assim, bem tosca e, assim, me assusta o advogado ter topado assinar essa peça, de colocar ele como uma figura muito importante no combate às fake news no Brasil, de uma figura respeitada, né, de uma figura de, de, com idoneidade notória e que por isso estaria sofrendo ainda mais os danos dessas supostas notícias falsas contra ele e que ele mesmo é vítima de várias notícias falsas que acusam ele de pedófilo, que acusam ele de estuprador e por aí vai. O grande ponto é o que diabos isso tem a ver com o vídeo do Dano Moura ou outros vídeos que denunciaram o relacionamento entre a Blaze e o Felipe Neto? Absolutamente nada. Ainda que fosse verdade que o Felipe Neto fosse um grande ícone da idoneidade e da difusão de notícias verdadeiras e do combate à fake news, isso pouco importa pra você ser autor da ação penal. O juiz tá pouco se lixando. Se você é autor da ação penal, é um conhecido por ser um difusor da verdade ou não. Um outro ponto, né, é o que que a acusação, as fake news de que o Felipe Neto ele é pedófilo, estuprador, por aí vai, o que que essas notícias falsas têm a ver com o Nando Moura ou com as outras pessoas que estão sendo processadas pelo Felipe Neto? Absolutamente nada. O Nando Moura em nenhum momento falou que o Felipe Neto é estuprador, que o Felipe Neto é pedófilo, nem nada do tipo. Ele falou sobre o relacionamento do Felipe Neto com a Blaze. Colocar isso no meio do processo é uma tentativa bem tosca e desesperada de confundir o juiz, de misturar as coisas, de tentar fazer, criar um ambiente de que, olha, eu tô aqui, eu denunciante Felipe Neto, sou fake news de todos os lados, né, das mais torpes possíveis, eu sou uma grande vítima e esses ataques me expondo com a Blaze são ataques que só simbolizam o quanto eu sou vítima disso e são só mais notícias falsas contra mim. Então, meus amigos, eu tô fazendo esse vídeo e fiz questão de ser testemunha nesses processos pra dizer pra vocês que é fundamental que a gente sempre lembre que Felipe Neto é a dama da Blaze. Ele não tá chorando tanto por a gente chamar a dama do tráfico do Amazonas de dama do tráfico, pois ele é a dama da Blaze. Agora, promovendo campanha de difamação e promovendo campanha de destruição de reputação de jornalista da Andresa Matais, do André Schauders, do Tássio Lohan, da Raquel Landim e promovendo o assassinal de reputações dessas pessoas e agora querendo se fazer de santo, querendo se fazer de vítima e processando criminalmente as pessoas que denunciaram o fato de que ele faz propaganda e fez propaganda de jogo de azar pra menor de idade. Já fez propaganda de jogo de azar pra menor de idade e não quer que esse fato seja relembrado. Depois vamos compartilhar esse vídeo, compartilhar os vídeos do Nando sobre o processo em que ele explica com muito mais profundidade ali porque ele tá envolvido diretamente que Felipe Neto é sim a Dama da Blaze. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.